Fala rapaziada, beleza? Tranquilo? Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, certo? Um pretinho caseiro Um pretinho aqui pra quem tá sem dinheiro ou tá querendo fazer um improvisado aí Pode servir muito bem pra vocês Aqui ó, os ingredientes que eu vou usar Vai ser vinagre, certo? Vinagre, detergente Tem gente que usa água sanitária também Mas como eu tô sem água sanitária aqui eu vou improvisar com detergente E açúcar rapaziada Só isso daqui, põe um pouquinho de água, fica bom também Certo? Mas só isso daqui já é o suficiente Pra fazer um pretinho top, certo? Mas rapaziada, tinha um restinho aqui ó Um vidrinho aqui ó, só tá o finalzinho aqui ó De pretinho, certo? Comprada, compra em mercado aí Eu vou aproveitar isso aqui pra fazer um pretinho Mas quem não tem pretinho aí, não tem um restinho de pretinho Pode fazer só vinagre, água sanitária e açúcar que já dá certo Entendeu? Mas vou improvisar aqui rapaziada, vamos ver o que vai dar bom Eu mostro o resultado final pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos pro açúcar Sem funil aqui, mano Vou virar de lado aqui ó, pra vocês terem uma noção melhor Olha, vou ver se eu improvisei um funilzinho aí Que ele tá caindo muito fora Pera aí Rapaziada, já improvisei um funilzinho aqui, certo? Ó, dá ali açúcar Pode pôr um tanto bom Já tá Já tá aqui Quase metade da garrafa Tá bom, não vou pôr muito não Que eu vou fazer Vou fazer pouco Não vou enxergar a garrafa não, certo? Vamos lá, vou pôr um detergente Pôr detergente Vamos ver se vai dar bom rapaziada Eu sei não, hein Isso aqui é uma dica aqui que eu pesquisei aí, certo? Já achei Vou ouvir aí o pessoal falar E vamos ver se vai dar certo Fazendo um teste aqui com vocês Depois eu falo o resultado pra vocês, rapaziada O vinagre Um vinagrinho Aí já deu um tantinho bom, ó Aqui, ó Vamos tomar um pouquinho de detergente e açúcar aqui, ó Um pouquinho de detergente Vou pôr mais um pouquinho de açúcar, né? Obrigada, vai fazer um jeito É isso, rapaziada Agora eu vou mexer Vou passar no pneu Vamos ver aí se vai dar bom, né? Já volta aí Bom, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui os pneus, ó Não sei se dá pra ver direito aí Por causa da claridade Mas, ó Esse pneuzinho tá bem Tá bem feio, ó Bem fosco Sem pretinho, sem nada Certo? Até suja o marrom Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aí, rapaziada, ó Pneuzinho Rapaziada, ó Vou passar o curtinho, certo? Vamos lá, rapaziada, ó Vamos lá, rapaziada, ó Vamos lá, rapaziada, ó Obrigado. Deu uma passada já. Deu um brilho bem melhor já. Agora é o seguinte. Vou fazer o que? Eu vou pegar. Vou fazer um vídeo. Depois de um tempo. Como que vai ficar. Certo? Aí eu mostro pra vocês aí o resultado. Se inscreve aí. Deixe seu like. Que aí vocês vão ver o próximo vídeo aí. Valeu. Rapaziada. Mano. Ficou muito top o pretinho desse pneu. Olha o pneu ficou bem. Bem preto. Brilhante. Rapaziada. Recomendo. Recomendo rapaziada. Fiz o pretinho com. Com. Açúcar. Aí ó. Que top. Fiz o pretinho. Com açúcar. Detergente. Água sanitária. Né. Alguns chamam de kibor. Misturei com um restinho de pretinho que eu tinha aí. Mas ficou muito bom rapaziada. Recomendo aí. Quem tem água sanitária. Açúcar. E vinagre né. Esqueci de falar do vinagre. Pode fazer o pretinho aí. Só misturar os três aí. Que vai dar bom rapaziada. Indico aí. Recomendo pra vocês. Um abraço a todos aí. Se inscreve aí. E vê os vídeos anteriores aí rapaziada. Valeu. Tamo junto.